Posso ter sido? Só tem uma coisa que me interessa. Não me interessa se você é, seja que você for. Seja que você for, não me interessa. Ah, isto é Kelly para ouvir. É Kelly para ouvir. Só tem uma coisa que me interessa. Você. Ali, que eu lê, porque assim, só tem uma coisa que me interessa. Não me interessa se você, seja o que você for. Seja o que você for. É brasileiro, não é? Não me interessa se você... Seja o que você for, não me interessa. E ninguém que trata ninguém por você. Tirando a Kelly. Não, é Big Brother. Tem que colocar um tu então. Então vamos de ganhar assim. Um tu é. Não, eu não mando. E o que é a Kelly e a banda dos You Too? You Too. You Too, eu e nós. Eu também sei que eu... Não me interessa se você... Ah, da banda lá. Eu falava se você for. Ah, o YouTube. Eu falei assim... Como é? Você e o Tu... Quem? Tu, eu? Não, o YouTube. Eu falei... Ah, a banda. You Too. Nós falamos... Nós. Lá, brasileiro. Eu falamos... You Too. You Too. You Too, me Too. Mas isto é a Kelly. Isso é a sombra. Eu tenho horas de dúvida. Eu sei. Se é tu para mim. É de rádio. Se você é mercenário... Rácio. Queimar assim. Se você bota para a pai. Não sei, não. É, não... Acho que foi mesmo. Está vendo problemas? A minha energia é natural. Olha, olha. A minha energia é 100% natural. Capinha. Isto é tino. Isto é tino. Olha, olha, tino. Ah, não. É tino. A minha energia é 100%, inteira. Não, tino, mano. A minha energia é 100% natural. Não, isto é capinha. Não, não, não. Isto é tino. Olhe, olhe, olhe. Isto é capinha. Isto é capinha. Não, Galileu disse... Capinha não disse... Olha, olha. Não, mas... É capaz de ter sido. Ele disse... Olha, olha. ele disse olha, ele não interrompeu porque eu acho que isto foi quando estávamos naquele dia a falar que o Capinha saltava para frente das câmaras e que aos saltos, aos saltos, aos saltos aos pulos e tal, 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 tal e que vinha com mais energia do que os outros que estavam cá há mais tempo estavam mais cansados e ele respondeu que a energia dele era sempre natural que ele era sempre a ser se não tivesse o olha, olha eu até diria mas é que corromperam-no ele disse lá Capinha ele não diria olha, olha lê aquilo Capinha queres que eu leia aquilo como o Tino disse? não, lê aquilo como tu dirias como eu diria, eu não diria assim mas diz lá aquilo a minha energia é natural olha olha não faz eu nunca faço se fosse obrigado, obrigado não faz acho que é uma falta de não gosto que me façam este tipo olha, olha mas este olha, olha para mim é um olha ou é o Capinha ou é o Tino é um escuto-escuto como o Tino faz o Guilherme já sabe que tem uma coisa que não está a me ouvir ele diz olha, olha olha isto é o Tino ou o Capinha isto é o Tino é o Tino de certeza acho que é o Capinha que vai tentar disfarçar isto não é o Capinha garanto acho que o Capinha é tentar disfarçar não porque aqui não tem piada porque o bimbo não vai voar está para mim feito Tino lembras-te daquilo Tino? para mim é o Capinha é o Tino garantido é característico é uma falta não diz olha eu nunca chamo a tua atenção se tu não me tivés ouvido se tu não me tivés ouvido e o Amis não devia ser se a ginástica não sei o que eu respondi sobre energia não sei não isto tem tido a ver com aquela conversa que nós falámos de energia quem é que tem mais energia quem é que acorda mais cedo que eu até disse que alguém estava mais cedo na toalha eu acho mas não sei onde é que disse foi o Tino foi o Tino foi o Tino aqueles dois E's são meus aqueles dois E's são meus eu utilizo muito o E é 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 ou escuta 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 não já sabemos que é o Tino já viste este filho não 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 e aquela de um incêndio a minha casa está em perigo já viste capim estes vídeos da TV a minha casa está em perigo de vida mas eu tenho que o consultor eu tenho que sair 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 esse é muito bom eu tenho que ir na consulta não posso perder eu não tenho eu não tenho o hábito de ir ao estudo de ver vídeos não 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 eu tenho que pedir não eu tenho que sair de todas as vidas tipo há pessoas que me tipo acho que é assim nem ver televisão é de chega a casa e eu tira e tapa outras horas no YouTube olha 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 próximo Isto é só pérolas Era um beijo, não era Lavar os dentes Era um beijo, não era Era um beijo, não era Lavar os dentes Mas eu credo, vocês dizem todos credo Ninguém diz credo A Sara fala credo Era um beijo, não era Era um beijo, não era A Fani é que estava sendo credo Mas o meu Fani Credo Era um beijo, não era Costumo dizer credo Fui eu Quando se insistiu Naquele dia que eu insisti Insisti, insisti, insisti Com o Vigo Brato Que vocês dessem um beijo E que eu depois disse Que era eu a dar as ordens E eu insisti, insisti, insisti E o Vigo Brato disse Ok, pode ser o Flávio A comandar E eu dei um desafio Que era o beijo E vocês deram isso Credo, era um beijo Não era para estar a lavar aí A lavar os dentes Eu também Foi aqui nesse caso Agora é essa É que eu costumo dizer credos Com o livro Foi aqui Estás a ver? Ao próximo Vejo perlas